E integrantes do comitê que buscam soluções para resolver a questão das pessoas em situação de rua no centro de Rio Preto se reuniram hoje na prefeitura. Secretários municipais, comandante do CPI 5, entidades de assistência social, promotores e vários comerciantes participaram da reunião. Esta é uma questão social, é uma questão que precisa ser olhada a alimentação sobre uma ótica mais ampla e para isso nós estamos concluindo o centro COPE. E todos obedecerem, terem uma disciplina no enfrentamento dessa questão. Segundo o líder do comitê, o juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, nestes 17 dias um levantamento da situação foi feito in loco. E a partir daí passamos a conhecer o problema, não só pelas conversas com autoridades, com os secretários, mas indo também aos locais, conversando com comerciantes, conversando com as pessoas em situação de rua, para que a gente possa apresentar sugestões daquilo que nós achamos que é um caminhamento para essa questão. Ações que precisam do envolvimento de toda a sociedade. Segundo o comandante do CPI 5 de Rio Preto, a polícia tem atuado no sentido de combater o tráfico de drogas na região central da cidade. Nós colocamos viaturas estacionadas na região central, próximo ao pontilhão, onde há uma aglomeração maior hoje de pessoas vulneráveis em situação de rua. Esse é um trabalho preventivo nosso. Eu pedi também para que o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP, também intensifique o policiamento nessas áreas. A nossa cavalaria está presente também. Queremos também ouvir os comerciantes, entender melhor o problema que tem ocorrido, principalmente relacionado a roubos e furtos. Faz 17 dias que o comitê foi formado oficialmente. Agora os trabalhos seguem com o envolvimento de outros setores da sociedade. Alimentação é um ponto. Dano ao meio ambiente é outro ponto. Limpeza pública, internações, principalmente as voluntárias, melhoria dos fluxos para a internação, prestação da saúde e assistência ainda mais efetiva. Um trabalho muito bom que vem sendo feito, mas nós também vamos dar a nossa contribuição. Do outro lado, os comerciantes continuam a reclamar da situação que envolve vandalismo, pequenos furtos e o tráfico de drogas. Mas estão otimistas que a situação comece a ser resolvida. Esses 17 dias que evoluímos, foi mais do que esse um ano e meio que nós estamos nessa luta. Então, nós comerciantes estamos otimistas e estamos no caminho certo.